Como classificar uma fórmula da lógica clássica proposicional em satisfazível, falsificável, válida ou insatisfazível? Então vejamos. Aqui eu estou no guia de estudo para a prova 1. E vocês chegam aqui a partir da página da disciplina, guia de estudo, guia de estudo para a prova 1. Então aqui tem uma das coisas que se espera que vocês saibam, que é classificar uma fórmula insatisfazível, falsificável, válida ou insatisfazível. Para fazer isso, eu vou aqui nesse link, gerador de tabela verdade, então já está aberto aqui. Eu escrevi uma fórmula, aqui eu tenho que usar os conectivos e aplicação, ou tem que usar esses símbolos que estão aqui. Eu não posso usar os que estão aqui nessa lista de símbolos lógicos. Então, vou pegar uma fórmula simples, P e Q. A tabela verdade de P e Q é muito simples. Se P e Q forem verdadeiros, P e Q, a fórmula, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, a fórmula P e Q é verdadeiro. Caso contrário, se um dos dois for falso, ou os dois forem falsos, P e Q é falso. Então, o que é que essa fórmula é? Ela é satisfazível? É. Por quê? Porque tem pelo menos uma linha da tabela verdade em que ela dá verdadeiro. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Essa fórmula é falsificável? É. Por quê? Porque tem pelo menos uma linha da tabela verdade em que a fórmula P e Q é da falso. Na verdade, tem três, mas não faz muita diferença para a gente. Um ou três, tanto faz. Uma, três, mil, cinco mil. O que importa é que é falsificável se tiver pelo menos uma valoração que falsifica. Isto é, se tiver pelo menos uma linha na tabela verdade em que a fórmula dá falso. Cada linha da tabela verdade é uma valoração. Essa linha aqui está dizendo V de P é falso, V de Q é falso. Portanto, V de P e Q é falso. Essa linha aqui está dizendo V de P é falso, V de Q é verdadeiro. Portanto, V de P e Q é falso. E quando é que uma fórmula é válida? Ela seria válida aqui se todas as... Se todas as... As valorações de P e Q fossem verdadeiras. Não são. Então, ela não é válida. E quando é que é insatisfazível? Seria insatisfazível se todas as valorações de P e Q fossem falsas. Não são. Então, ela não é insatisfazível. Então, se eu pedisse para classificar essa fórmula aqui, vocês iam me dizer o quê? Que ela é satisfazível e falsificável. Vamos, então, pegar uma outra fórmula. P ou Q. Não, o O, lembrei que o O aqui é esse símbolo aqui. É um V, na verdade. É um V, na verdade. P ou Q. Tenho que clicar em gerar a tabela verdade. Mudou um pouco. Agora, ela é falsa aqui. Verdadeira, verdadeira, verdadeira. Então, da mesma forma, ela não é válida, porque não são todas as linhas que são verdadeiras. Ela não é insatisfazível, porque não são todas as linhas que são falsas. Mas ela é satisfazível, porque tem uma linha que é verdadeira. Na verdade, tem três, mas basta uma para ser satisfazível. Ela é falsificável, porque tem uma linha que é falsa. Então, essa fórmula aqui também é satisfazível e falsificável. E será que tem alguma fórmula que seja válida? Vamos colocar essa aqui. P ou não P. Olha aqui, todas, todas elas são verdadeiras. Deixa eu colocar uma outra, só para ficar com, gerar a tabela verdade. Não pode esquecer de, ah, ele está dizendo que a fórmula que eu escrevi não é bem formada. Talvez eu precise de mais um parênteses. Agora sim. Veja, essa fórmula aqui está me dizendo que ela é sempre verdadeira. Se ela é sempre verdadeira, ela é válida. Ela não é insatisfazível. Ela seria insatisfazível se todas fossem falsas. Ela não é falsificável. Para ser falsificável, ela precisaria ter pelo menos um falso aqui. Mas ela é também insatisfazível. Por quê? Para ser insatisfazível, basta ter um verdadeiro. Se ela tem todos os verdadeiros, ela é satisfazível também. Então, esta fórmula aqui, P ou não P ou Q, ela é válida e insatisfazível. Vocês vão ver que é sempre assim. Dessas quatro categorias, ela sempre vem duplas. Então, por exemplo, ou ela é satisfazível e falsificável, ou é satisfazível e válida, ou é falsificável e insatisfazível. Nunca acontece dela ser válida e insatisfazível, ou válida e falsificável, ou satisfazível e insatisfazível. São três combinações apenas. Então, isso aqui eu já estou antecipando essa questão das relações entre as classificações. Que é o seguinte. Toda vez que uma fórmula é válida, ela é satisfazível. Toda vez que uma fórmula é insatisfazível, ela é falsificável. Se uma fórmula é válida, vamos ver esse exemplo aqui. Essa fórmula é válida. E se eu colocar um símbolo da negação antes dela? Parece para gerar a tabela de verdade. Olha, ficou tudo falso. Quer dizer, se uma fórmula é válida, a negação dela é insatisfazível e também falsificável. Porque toda fórmula insatisfazível é falsificável. Mas isso é uma relação importante. A gente tem mais relações, mais classificações lá no livro. Mais relações entre as classificações no livro. Sobre se uma fórmula é válida, sua negação é insatisfazível, se uma fórmula é insatisfazível, sua negação é válida. Se uma fórmula é insatisfazível, sua negação é falsificável. Então, tudo isso a gente faz gerando a tabela de verdade. Quer dizer, vocês vão ter que saber desenhar a tabela de verdade de uma fórmula. E eu mostrei isso em outro vídeo. Como desenhar a tabela de verdade de uma fórmula. Mas aqui, esse gerador de tabela de verdade serve como um teste para vocês. Se vocês querem ver se vocês estão realmente sabendo fazer. No caso aqui, veja, ele usa a negação, a conjunção que é o E, o O e a implicação e usa mais outros aqui. Usa três outros conectivos que a gente não usa. Vamos colocar aqui uma tabela de verdade de uma fórmula um pouco maior. Agora tem o P, o Q e o R. Então, veja, agora tem oito linhas. Por quê? Porque P, Q e R são três átomos. Dois elevado a três são oito linhas. E ele tem a opção aqui de gerar a tabela completa. Apesar de que é uma forma de visualizar que eu não gosto muito. Porque o que ele está colocando aqui é que, olha, o que está em vermelho é a fórmula mesmo que interessa. E aqui são as subfórmulas. Então, por exemplo, aqui é o R. Aqui, o que está aqui embaixo do não, na verdade, é toda essa subfórmula aqui. Então, deixa eu ver aqui. É, exatamente, é essa subfórmula aqui. Mas pode ser útil para vocês também, esse gerador de tabela de verdade. Um outro gerador de tabela de verdade que eu gosto bastante é o WolframAlpha. Que ele não é somente um gerador de tabela de verdade. Ele faz uma série de outras coisas. Então, deixa eu colocar aqui a fórmula. Acho que, ah, um dos problemas é que... Ele não copiou aqui. Vou copiar. É, um dos problemas é que eu tenho que trocar aqui pelo notp or notp orq replies. Tem esse trabalhinho de você trocar aqui. Ele não está aceitando aqui. Ah, foi. Então, ele mostrou aqui a fórmula. Aqui ele desenhou para mim. Com os símbolos... Símbolos lógicos. Aqui ele escreveu de outra forma. Aqui ele fez a tabela verdade. Aqui ele está dizendo que essa fórmula aqui é uma tautologia. Porque ela é sempre verdadeira. Está certo. E tem uma série de outras coisas aqui. O circuito lógico. Se vocês quiserem construir isso aqui com a eletrônica. Com o chip de eletrônica. O diagrama de Venn. Uma série de outras informações que podem ser úteis para vocês.